Se você não suporta mais tanta realidade E se tudo tanto faz, nada tem finalidade Então pra que viver comigo? Eu não vou ficar pra ver Nossa ponte incendiada Nossa igreja destruída Nossa estrada rachada Pela grande explosão Do que pode acontecer Nosso abrigo Olhei pro amanhã E não gostei do que vi Sonhos são como deuses Quando não se acredita neles Deixam de existir Lutei por sua alma Mas admito que perdi Que perdi É, admito que perdi Agora vou me perder Nesse planeta conhecido Intuir novos mistérios Que ficaram escondidos Naquelas palavras marcadas Na sua carta De adeus Meu corpo vai sobreviver Mesmo estando ferido E até na hora de morrer Eu não vou me dar por vencido Porque sei que meus perdões Vão estar bem ao lado Dos teus Olhei pro amanhã E não gostei Do que vi Sonhos são como deuses Quando não se acredita neles Deixam de existir Mutei por sua alma Mas admito que perdi Que perdi É, admito que perdi Admito que perdi Admito que perdi Eu tenho um Eu tenho no E não a O lugar de ser É, Netflix